E aí pessoal, aqui é o MatoBer e bem-vindos a mais um jogo rápido aqui no canal, dessa vez quero trazer para vocês Orc Colony É um jogo de gerenciamento de colônia, de orcs, que vai sair na Steam agora em junho, ele já está sendo vendido na Witch.ion Então se você quiser comprar o jogo no momento, infelizmente lá só vende dólar, a gente sabe que o dólar está alto Então eu recomendo esperar para comprar na Steam, mas o jogo é bem divertido, vou mostrar aqui para vocês Colocar a nova colônia ali, não, YouTube O jogo é bem divertido, ele lembra bastante jogos tipo, assim, a essência de jogos como RimWorld, Oxygen Auto Include e tal Você faz uma base lateral aqui, horizontal, claro, pode subir para cima e para baixo, vertical também Mas você olha ela sempre de lado E você tem que começar a coletar recursos e tal, fazer crescer a base para poder servir todo mundo e expandir sua colônia de orcs, tá? Vamos, deixa eu pensar aqui o que eu preciso fazer, primeiro, começar cavando, na verdade deixa eu já fazer a primeira coisa, melhorar essa sala de construtor Depois começar a cavar aqui em cima, parece que tem uma prata, mas de cá parece que não tem muita coisa não Tem cobre Queria construir em cima do cobre, aqui para cima parece que não tem nada Vou fazer um elevador aqui Ixi, muito perto da superfície não dá para construir É porque eu queria fazer a comida, a gente precisa de comida Vamos fazer a fazendinha de porco Fazer o açougueira Do lado de cá eu coloco As outras partes, né, que no caso vai ser o cozinheiro, que ele vai cozinhar a carne açougada E vai transformar em comida E aí eu preciso colocar uma sala de jantar Vai dar para a gente construir um elevador? Tá, deixa eu fazer então já uma sala de jantar Uma sala de descanso E aqui um cozinheiro Depois eu vou expandir aqui Eu tenho que pensar bem nos elevadores Os elevadores são chatos de construir quando você precisa passar de um nível para outro Certo, então aqui a gente já tem nossos construtores e tal Nosso cozinheiro, ele está esperando a carne Que está esperando o porco, acabou de entregar porco daqui para cá E aí esse cara vai trabalhar e vai gerar carne Aí esse bichinho aqui vai entregar carne para esse indivíduo Basicamente é esse assim o ciclo, né Aqui nós temos uma mina de prata A prata a gente utiliza para fazer dinheiro Diretamente Você pega a prata Transforma em dinheiro Então eu podia, por exemplo Cavar mais três espaços para cá Mais dois de cá Vai dar certinho É, aqui eu faço um elevador Deu aqui, deu aqui, é Aqui eu faço um elevador Vou fazer outro de cá Outro de cá Aproveitando que dá para descer certinho o tamanho E aí aqui a gente tem mais uma mina de prata Mais um veio de prata que eu posso usar Colocar uma mina Aqui nós temos cobre Que daqui a pouco a gente vai Começar a brincar com ele Eu preciso focar em pegar pedra Não tem muita pedra aqui nesse mapa É, eu preciso mais uma pedra ali E assim, pedra é o que a gente usa para fazer as coisas Ah, tem mais pedra aqui E é bom a gente ter bastante mina de pedra Assim como bastante mina de prata também Para ganhar dinheiro Mas a pedra Vai chegar um momento que vai acabar a minha pedra Eu estava jogando aqui uma outra colônia E acabou, assim Eu tive que ficar esperando bastante Para conseguir mais pedra Minha comida está subindo Esse cara está começando a trabalhar mais Deixa eu já melhorar Goblin room aqui Porque vai ter dois goblins Se não me engano E aí fica mais fácil De ele carregar as coisas Dos itens, né Tipo, não vai ter só uma pessoa Para poder carregar tudo o que precisa Outra coisa Eu quero fazer outro carro de elevador aqui Para poder ter duas pessoas Trabalhando o carro ao mesmo tempo Fazer mais uma pedreira E já dá para a gente fazer O problema aqui Eu vou precisar de outro elevador Mais ou menos de cá Mas eu posso fazer A partir daqui de baixo Vamos fazer aqui uma Trabalhador de pedra Porque ele vai pegar a pedra Que a gente está A rocha Vai transformar em tijolo de pedra Mesmo para a gente utilizar Fazer mais uma Query de cá Claro que dá para a gente Eu estou fazendo várias Mas dá para eu atualizar também As salas Em vez de construir novas Só que Depende aí do seu Do seu espaço E tudo mais Aqui a gente ainda está Está de boa Portanto eu acho que ainda Vale a pena eu ficar Construindo salas novas E lembrando Cada sala que eu construo Traz já um orc Lá de fora Da superfície Do reino dos orcs Eu só preciso Tomar cuidado Para não ter Para sempre ter espaço De comida Espaço de dormir E se eles ficarem Sem espaço de comida Sem espaço de dormir Se eles param de comer Por muito tempo Eles abandonam a colônia Eu perdi uma colônia Porque eu deixei Abandonar né Tipo aí os construtores Vazaram e não tinha ninguém Para construir o resto das coisas Aí eu fiquei bem lascado Deixar na velocidade máxima Não sei porque Estava na velocidade menor Porque o jogo aqui Tem que rodar no máximo É 100% aí Velocidade Porque eles demoram Bastante para pegar recursos Principalmente por exemplo Dinheiro Tenho duas minas de prata Aqui ó E cada mina de prata Me dá 6 de dinheiro Cada vez que alguém pega Então é muito pouco Por enquanto Daria para a gente melhorar Claro Só que para melhorar Eu preciso de dinheiro Então Eu tenho que entrar nesse ciclo Aqui em cima Nós temos os bens da colônia Que é bom deixar sempre ativo Aqui nós temos a sala De armazenamento Que é essa de cá Da onde esse cara Vai pegar as coisas E vai entregar as coisas Também normalmente Nós temos aqui pedidos Tipo o nosso O rei orc Vai pedir alguma coisa E tal E a gente tem que entregar Para ganhar algum dinheiro A sala do trono Que eu não construí ainda A sala de campeões Que a gente pode utilizar Para fazer raids Aí na superfície E os eventos Quando acontecem aí Também vem de vez em quando Um vendedor E ele é uma fonte Muito boa de dinheiro Principalmente no começo Quando ele chegar Eu mostro aí para vocês Ó O vendedor chegou aqui Vamos ver o que a gente Pode comprar e vender Eu não sei se ele vem Uma vez por mês E tal Não sei qual é a frequência dele Não saquei ainda Mas é muito bom Quando ele vem Principalmente aqui no começo Porque é o jeito A gente ganhar dinheiro E uma coisa que eu achei bacana Um jeito fácil De ganhar dinheiro aqui no começo É vendendo carne Vendendo comida Porque a gente pode pegar Comida de porco Então assim A minha coluna Não vai ficar sem comida Eu vou vender aqui Por exemplo 30 comidas Vender 40 comidas Eu vou ganhar 1.800 De grana Só dessas 40 E aí depois Eu posso comprar Por exemplo Uns 20 porco Para compensar Não vai compensar Mas como eu estou Produzindo porco Isso aqui pelo menos Vai dar uma Uma acelerada Na minha reposição Da comida E também dá para vender Por exemplo Pedra Só que a pedra Eu preciso bastante Dá para vender Minério aqui De cobre Mas no momento Eu não estou Querendo me desfazer dele não Beleza Dinheiro na mão Já sabe né Não é isso Que vocês estão pensando Aqui infelizmente É uma pedra Que não dá para É uma pedra grande Que não dá para Para cavar por ela Mas Dá para a gente fazer Mais isso aqui Não tem como cancelar Não tem como cancelar Quando você manda Saco Não tem como cancelar Quando você manda cavar E aí você acaba Perdendo o dinheiro Que você investiu Acelera aí Acelera Faz mais um desse Coloca um elevador Outro elevador Desfez a rocha Interessante Ah não Está aqui Pois é Entre esses dois aqui Eu acho que eu vou Preferir pegar Mais uma de Prata É a mais Dinheiro Posso também fazer Mais algumas de cobre Tem como fazer Aqui também Sempre aproveitando Para crescer Cobre é um negócio Que eu vou ter bastante Pelo jeito Eu acho que eu já vou fazer Também uma Copper smelter Para poder Pegar esse cobre E transformar ele Em lingote de cobre Enquanto isso Minha comida precisa Dar uma acelerada Eu vou dar uma atualizada Na fazenda de porco No açougueiro E na cozinha Para a gente Acelerar a produção De tudo Relacionado a comida Na colônia Até porque No começo aqui Se tudo indica A comida vai ser Minha Minha Fonte principal De dinheiro Porque Que negócio Sempre que o vendedor chegar Eu vou vender o máximo De comida possível Para Para conseguir Ganhar uma grana boa Também vou Melhorar Porque agora Está começando a ficar caro Essas coisas De melhorar também Esse Goblin's Room Ou então construir outro Deixa eu já Construir para cá Quero ver Onde vai ser o melhor lugar Para a gente construir O próximo elevador Também preciso de outro Negócio de construtor Fazer mais um Coat de construtor Em vez de melhorar Aquele lá Porque é mais barato Construir um novo E assim Para eu construir o elevador Vou ter que descer Uma boa parte E desfazer Por exemplo Aqui não rola Aqui eu vou perder Um cobre Porque o elevador Vai cair bem em cima Do cobre Mas tá Cobre eu acho Que eu tenho demais Ó tem mais prato ali E outra Tem mais recursos Mais para baixo Opa Requisição É Nosso reino aí Tá pedindo 28 unidades de cobre De minério de cobre Até dia 26 de fevereiro É São poucos dias Mas vocês vão ver Que é tempo suficiente Tá E eu É eu já tenho aqui os cobres Já ia falar Eu tenho Falta poucos cobres Mas não Já deu Vamos entregar E eles dão uma grana boa Se não me engano 1200 coroas Para toda vez que você É Faz um pedido desses Faz o elevador ali Você vê que A minha pedra Tá sendo gasta Muito rápido Então eu preciso Urgentemente Melhorar Meus Meus Masons Ou então construir novos Né Eu queria fazer Outro Goblins Room Eu já tenho Outro Goblins Room Acho que não Faz mais um de cá Aqui faz mais uma Mais um mês Tá outro Goblins Room Goblins Room Muito importante Ficar carregando tudo Você vê aqui por exemplo Aqui ó Nenhum dos dois Goblins Estão aqui Então eles estão sendo Utilizados 100% do tempo Ou seja Tem espaço para colocar Pelo menos mais um Goblin Opa Requisito Entregue 1200 coroas Bom 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 demais Minoer de cobre Então a gente tem muito Agora a gente está fazendo É muito lingote de cobre Mas dá para a gente Continuar fazendo Na verdade Acho que eu vou melhorar De novo a minha fazenda De porco Pelo menos a fazenda de porco E a Vamos fazer as três Vai Para realmente não acabar a comida Vamos fazer as três Melhorar A nossa cadeia de produção de comida Porque eu quero ver Esse número aqui Subindo 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 Por enquanto é o nosso bem Mais valioso de vender Claro É valioso por motivo É preocupante ficar sem Sem comida Ixi Acabaram de reclamar Que um orc não pode encontrar Uma mesa Vazia para comer Então seria bacana a gente Melhorar isso aqui de novo Porque eu estou com uma quantidade De orcs alta E aí eles precisam ter Lugar para comer Se eles não acharem Lugar para comer Aqui ó Por exemplo Só falta mais um Para encher o jeito Que estava antes Então é bom deixar seis lugares Porque seis orcs Podem comer ao mesmo tempo Claro que com o tempo A gente vai construir outro Do lado de cá Para eles poderem comer Acelerar um pouco mais Tem que ficar fazendo mais Sala de tesouro Sala de armazenamento Para poder espaçar um pouco Os recursos Para eles poderem pegar Melhorar a logística Ó o comerciante de novo Realmente Ele chegou no final Do mês de novo Talvez ele venha Uma vez por mês Mas vamos lá Dá para a gente vender Mais carne O problema Eu tenho 35 Deixa eu ver outras coisas Dá para vender lingote de cobre Que é quase tão valioso Quanto a carne Eu acho que é o que eu vou vender Vender todo o lingote de cobre 906 Dá para comprar Não preciso comprar nada não Agora Uma coisa que eu podia já começar a fazer Tá com esse dinheiro Tá bom Começar a fazer é a arma Porque aí a gente realmente Vai fazer uma grana boa Porque aí eu vou gastar Como eu estou com bastante Minério de cobre Eu vou gastar Lingote de cobre Para fazer armadura E armas de cobre Depois que eu Tenho carinha Eu diminuo a velocidade Acabo esquecendo de voltar É Está começando a faltar pedra É o que eu disse para vocês Pedra é muito 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 Importante O máximo possível De Mason É o melhor Claro que eu podia melhorar alguns Mas Preciso pegar mais pedra ainda É 15 de pedra Que eu preciso fazer aquele negócio Na próxima vez Que o vendedor vier Eu já vou ter bastante arma E armadura Para poder vender No começo Não preciso de utilizar muito isso Então realmente vai ser direto Para o lucro E eu vou esperar minha comida Subir Se não me engano Na outro jogo que eu estava A comida era um pouco mais cara Ela varia 50 e poucos Então acho que varia Talvez os preços É Entre Entre bases Entre partidas Não sei Opa Mais um pedido É 28 unidades de cobre De lingote De minério de cobre Vamos entregar Lembrando que esses Todos esses pedidos aí São 1.200 de ouro Para a gente É Opa Já dá para fazer aqui a Armorsmith Beleza Beleza Acho que eu vou fazer outro Começando a fazer outra Sala de jantar Ali A gente está de boa Eu posso pegar mais um Minério de cobre também Eu ia falar que não custa nada Mas custa pedra E custa moeda E claro Dá para pegar mais moeda E mais pedra Acho que eu podia focar Era na pedra Só que onde a gente pode pegar mais pedra Tem mais minério De prata E tem pedra Só que eu teria que gastar bastante Eu acho que na verdade O elevador não gasta Gasta O que não gasta pedra É esse carro de elevador aqui Beleza Recompensa aí 1200 de ouro É Esses dois elevadores Alguns orcs ainda estão esperando De vez em quando Mas Acho que Acho que está de boa Olhando aqui assim Eu acho que o fluxo de elevador Não está muito interrompido não Eu tenho bastante pedra Rocha tem Significa que As meus Masons Não estão conseguindo processar as pedras Tão rápido Quanto eu consigo produzi-las As rochas Então seria bom a gente fazer Outro Outro Mason Ou melhorar os atuais Mas Fazer outro é melhor Mais rápido Não é que eu preciso de mais pessoas Eu preciso de mais orcs Com isso eu preciso de mais comida Mais Lugar para dormir E tudo mais Esse cara aqui está parado Está vendo Por quê? Porque está precisando entregar Lingote de cobre Eu preciso na verdade Fazer mais lingote de cobre Cava mais isso aqui Só porque não vai atrapalhar nada mesmo Dá para eu fazer o elevador É agora eu não sei Se dá para fazer o elevador ali Eu acho que dá Mas para até Não dá para eu construir Para testar Porque é 24 de pedra Teria que esperar Muita pedra ser feita Enquanto isso aqui Eu quero fazer outro lingote De Outro negócio Para Outra fornalha De cobre Dá para fazer de cá Fornalha de cobre Já que tem Se não me engano É, já tem uma fornalha de cobre ali E é só 15 de pedra Muito bom Beleza, beleza Eu estou quase pensando Em atualizar esse outro elevador aqui Porque eu acho que A gente vai precisar do Da velocidade aí De De transporte E lembrando galera Se você estiver curtindo o jogo Deixa o like aí Deixa nos comentários Dizendo Se você quer uma série Se você animaria a assistir mais vídeos desse game Porque é para eu saber Se eu trago mais episódios aí De Orc Colony Para vocês Ó, de novo vendedor Chegou realmente No final do mês Vamos lá Dessa vez eu vou vender Bastante armadura Vou vender todas na verdade As armaduras Todas as armas Ganhar muita grana É E vou comprar a pedra Que eu realmente preciso aí E a pedra Em comparação com isso aqui É bem barata, né Estou vendendo quase 30 Dá para comprar 30 E ainda sobra bastante dinheiro Só que seria melhor eu vender Ó, a comida minha está bem alta, né Vamos vender mais uns 30 também Eu compro mais 30 pedra E compro também uns porco Uns porco De cobre O resto não precisa de nada Na verdade o que eu podia comprar Em vez de comprar a pedra É comprar a rocha E aí Dá para comprar 100 da rocha E eu acho que vou transformar Bastante pedra Eu não sei se é uma rocha Ou uma pedra Tem que ver Mas isso aqui vai me deixar Com bastante dinheiro E Meus Vocês Meus Basic Mason Vão ter o que trabalhar Ter com o que trabalhar, né Deixa eu ver Tem um relatório aqui Ó, bens produzidos no último mês Produzi 66 rochas E 46 pedras Daí eu não sei se isso aqui é uma coisa Eu acho que não Eu acho que é um para um mesmo É um porco para uma carne Para uma comida Então é uma questão de tipo Produzir aqui até levar para lá E perde um pouco a eficiência Legal Então nesse caso realmente Foi a melhor decisão Ter comprado rocha Em vez de ter comprado pedra Porque aí Tecnicamente A gente vai fazer bastante Pedra aí E eu preciso melhorar Eu vou focar em melhorar As minhas pedreiras Para poder pegar O máximo de pedra possível Eu só tenho duas pedreiras? Ô louco, velho Não, não, não Vou fazer mais uma Pelo menos Umas duas pedreiras Pelo menos O ruim é que Esse mapa aqui Saiu Com pouquíssima rocha De fácil acesso Para mim Ó, aqui tem duas Dá para eu colocar Alguma coisa aqui Vamos começar a mexer aqui Eu ia fazer o que aqui mesmo? Que eu esqueci? Não lembro Eu sei que eu preciso De bastante pedra Para poder fazer os elevadores Ó, um orc Não pode encontrar Uma mesa vazia Para comer Está começando a ficar Com muito orc E aí eu estou achando Que eu vou realmente Ter que fazer outra Outra sala de jantar Do lado de cá Nerd cobre tem suficiente Né, a gente está Estou precisando de mais Fornalha de cobre Para processar isso tudo As rochas Estão aí Estão diminuindo um pouco Sobe um pouco Porco tem demais também E o que a gente pode Por que você está parado? Ah, eu estou precisando De mais Cobins room Mas aí eu Para melhorar ele É porque não está Entregando as coisas Rapidamente Eu estou acumulando Muito aqui E ele precisa Entregar isso Para cá Na verdade Precisa tirar isso Para cá E na verdade Precisa tirar essa comida Para cá Então tem muita coisa Para a gente fazer Ó, 28 unidades De porco Vamos aceitar Porque eu estou Produzindo porco Em excesso Deixa eu usar aqui Deixa eu manter O porco E aí ninguém Vai pegar esse porco Para colocar aqui Né, aqui inclusive Já tem coisa demais Tem bastante porco ali Se tiver 28 Já tem Perfeito Vamos entregar E aí fica até Dar uma balanceada Nos recursos aí Beleza, beleza Eu só realmente Preciso de outro Goblins room aqui Ah, legal Dá para fazer Com que os goblins É, trabalhem Especificamente Em alguns itens Hum, isso é muito bom Porque por exemplo Dá para eu fazer Esse goblin aqui Não trabalhar com o cobre Ele ficar focado Por exemplo Em comida e pedra É uma boa É uma boa Deixa eu atualizar ele Vendo eu estou achando Que a gente precisa De mais uma Mais entrega e tal Para acelerar um pouco A produção dos recursos Na colônia Bom galera Eu vou encerrar Esse primeiro vídeo Por aqui Novamente Isso aqui é um jogo rápido Se vocês curtirem O jogo Quiserem mais episódios Deixem nos comentários Deixa o like Compartilha esse vídeo Para quem você sabe Que curte jogos parecidos E até os próximos vídeos Galera Falou Tchau 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 Tchau